Os menores das iniciais, WRC de 15 anos, morador da Travessa Bandeirantes, JRMF de 17 anos, morador da Travessa João Carvalho. WSD de 15 anos de idade, residente na Rua da Matinha. E os maiores, Jefferson Ferreira dos Santos, 20 anos, morador da 2ª Travessa da Rua do Sol e Márcio Moraes Ferreira, 21 anos de idade. Este último, morador da Rua da Pissarreira, todos residentes em Santa Rita, estavam praticando assaltos à mão armada na região. Uma operação envolvendo as polícias civil e militar de Santa Rita, culminou na condução de 5 envolvidos, todos do sexo masculino, sendo 3 menores e 2 maiores de idade. Inicialmente aqui vamos conversar com o Jefferson, isso mesmo Jefferson. Qual a tua participação nesses assaltos a motocicletas? Não, dos assaltos não tem nada a ver não, é só porque o menino dava lá em casa lá, aí eles foram buscar ele e me trouxeram também. Não tem nada a ver com isso aí? Não tem nada a ver não, não tem nada a ver não. Você não guardava os veículos? Não, eu não envolvi ele com veículo nenhum. Só arma de fogo? Só arma de fogo que estava com ele lá e estava lá em casa. Quem que fez a arma? Eu não sei, era dele, só que eu não sabia que estava lá em casa com ele. Mas a polícia não encontrou contigo? Não, encontrou com ele lá no quarto dele. Não tem nada a ver nessa bronca aí? Nunca foi preso, é a primeira vez? Não, eu fui preso uma vez, com interceptação. E a tua participação, Márcio? Rapaz, eu não estou vendo nada não. Eles chegaram lá, estava só a pop lá em casa lá, só que não tem envolvido de roubo nenhum aí não. Mas a pop não é roubada? Não é furtada? Eu nem sabia dessa pop que era roubada não. E ela estava com quem, a pop? A pop estava com quem? Ela estava lá em casa, mas que foi pegar o menor ali, que pediu para ele comprar um remédio. Aí ele pegou a pop, chegou lá, foi na hora que os homens chegaram lá em casa. E o celular e a chave da moto? O celular não sei não, o celular não sei não, de chave não. A broz? A broz eu também não sei disso não, soube o bebê que se rouba aí não. Não tem nada a ver com essas coisas aí não. Nunca foi preso? Não, só deitido já. Qual foi a situação quando você foi deitido? Eu sou suspeito mesmo aí de tráfico de droga aí, mas não vai vender droga não. É usuário? Não. Então vamos falar aqui com o menor, deixa eu dar a volta aqui, Giovanni. São menores, por força da lei, logo a gente não pode exibir o rosto deles. Tem quantos anos, garoto? 17. Qual o teu envolvimento? Rapaz, eu só roubei mesmo a broz aí. Primeira vez que pratica um assalto ou já é acostumado? Primeiro. Já foi apreendido alguma vez? Rapaz, não. É verdade que durante o assalto ali na região do Caicouco, onde você disse, mata logo ele, e o outro disse, não, faz isso não. Rapaz, não foi o que eu falei, mata não. E foi o que falou? Rapaz, só foi o outro que estava comigo. É o que está aqui do teu lado? É. Vai lá com ele aqui. E você, garoto, tem quantos anos? Tem uns 15. 15 anos? Caramba, hein, surpreendente até. Já foi preso algumas vezes? Já. Qual foi o motivo da sua condução? Uma por tráfico, outra por roubo. Ele disse que foi você que falou que era para matar a pessoa. É isso mesmo? Rapaz, eu não falei isso não. Não sei isso aí não. Só levou mesmo a moto mesmo e fomos embora. Só enquadramos eles mesmo lá. Só para intimidar mesmo, para poder pegar logo os pertences. Foi, nós fomos embora. Não mexemos com eles não. Nem triscamos deles não. E roubou o que? Foi a Pop, foi a Broz, celular? Foi a Broz e a Pop. Vocês iam vender? Rapaz, se eu tivesse comprador... E você, garoto? Quantos anos? 15. 15 anos também, hein? É estudante? Não. Primeira vez que é aprendido? Primeira vez. É usuário? Não. Por que você resolveu, então, entrar nesse mundo, nessa vida? Só 15 anos de idade. Rapaz, não entrei porque eu quis mesmo. Não vou sair dela, se quiser. Você, com essa idade, sabe ou não o que faz? Sabe distinguir, diferenciar o certo e o errado? Não. Sabe? Sei. Daí foi um erro mesmo, nós cometemos aí. Nunca mais não. Tem que tirar a vida de alguém? Não. Portanto, acabamos de ouvir os cinco envolvidos. Como falei no início, todos no sexo masculino. O menor de idade, ou melhor, os menores de idade, 15 anos, 17 e daí por diante. E dois maiores. Todos são cientes do crime que foi praticado e alguns dizem que se arrependem. Mas agora vamos ouvir o sargento S. Lima. Como que se deu a prisão dos envolvidos? É uma operação em conjunto com a Polícia Civil. Populares informaram a gente de vários assaltos. E tinha já suspeitas de alguns deles, um menor, dois menores e um de maior, que seria irmão de um dos menores. A gente teve umas informações e teve ontem, por acaso, não sei, eles apobaram a abastecer no posto que uma das... A irmã da vítima trabalha. Aí ela ligou pra gente, que tinha uma pop e a próxima da irmã dela, que tinha sido tomada de assalto. A gente deslocou até o local do posto. Esperamos a madrugada quase toda. Eles não voltaram. Acho que eles vieram pela Via Ferro, né? Outras informações chegaram pra gente pela manhã, onde a gente correu atrás, insensáveis buscas atrás desses elementos aí. Todos envolvidos no assalto, todos eles. Aí não tem nenhum que só... Quem não estava praticando roubo, o assalto, estava dando guarita. Como os dois maiores, um, desde quando a pop for roubada, a porta de Itapecuru, que o cidadão que é o proprietário é de Itapecuru, a gente já entrou em contato com ele. E o outro maior, foi encontrado, ele como se diz, ele nem parente desse... de 15 anos, mas ele disse que é primo. Ele é a babá dos filhos dele. Um assaltante. É babá dos filhos dele. Ele vai trabalhar e deixa os filhos com ele. Aí a gente encontrou uma pistola, fabricação caseira, na casa do mesmo. O outro de maior que fala que não está envolvido, ele estava com a pop roubada. Sabia que era roubada a pop. A chave da Brois foi encontrada na casa dele, desse maior. O celular roubado da vítima foi encontrado na casa dele. Nós temos aqui o nosso policial Hélio e o Herbert, que foi dia cansativo pra gente, mas graças a Deus tivemos êxito. E aí O celular roubado da vítima foi encontrada na casa dele. O celular roubado da vítima foi encontrada na casa dele. O celular roubado da vítima foi encontrada na casa dele.